Quer saber mais? Fique de bico calado e me ajude com o trampo. Aí eu arranco mais umas barras pretas. Tá bem. Que trabalho. Vem aqui acabar com o Paga Min e a Ilma, já que os moradores do local não conseguem fazer isso. Achei que seu pessoal fosse bom nesse negócio de guerrilha. Seu pessoal? O Caminho Dourado está fazendo o tipo errado de batalha. Vem aqui para ensiná-los como é que se faz. Primeiro passo, dê um aeroporto a eles. Segundo passo, recrute o serviço de AJ Gamer. Esse seria você. Venha me ver quando estiver pronto. Ah, e não comente sobre o nosso esqueminha com o Caminho Dourado. Eles não fazem parte de quem precisa saber. Com sua licença, preciso dar uma cagada. Peço desculpas pelo linguajar. Pai do céu! É só uma porra de um buraco no chão. E aí? É só uma porra de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A carga foi carregada, mas preciso de um escolta ou exército virar fogo. Como vai indo, AJ? Parece mais quieto. Eu disse exatamente a mesma coisa hoje mais tarde. A carga foi carregada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Willis, dei um jeito no Tenente da Ilma. Tem certeza de que pegou o cara certo? Como é que eu vou saber se ela é a pessoa certa? Tire uma foto dele e envie pra mim. Tchau, tchau. Tchau. Tire uma foto dele e eu vou ter a foto. Tire uma foto dele e eu vou ter a foto. Temos que encontrar o cara perdido. Agora. Entendido. Entendido. Vista voltando conosco. Temos que encontrar. Tire um disparado. Tire um disparado. O que é isso? O Walsh deixou a área de oposição. A morte vai te purificar. Você terá um melo quando se apoia ao Inspection Day. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Encontrei uma chave em um dos corpos. Estou sem medalhas, garoto. Me sabe quando o comandante estiver morto. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?